A gente caiu, filho da puta aqui. Whee! Caralho, árvore atravessa, velho. Você para a árvore. Ó, esportaram ali na frente, esportaram ali na frente, hein. Visão, visão. Ó, tá quebrando lá. Cês querem que o avante pra esportar os caras, né? Só pra esportar os caras aqui, coi. Daí dá pra esportar, viado, sobe. Seu nível já tá alto. Esse lugar não é ruim. Hum, esse lugar não é ruim? Eu entendi. Não tô vendo, viado. Não tô vendo, viado. Escute em frente, por aqui. O que? Start delivering airdrops. Airdrop delivered. Qual foi? Oi? Tá bugado, hein, viado. O áudio, se você estiver falando aí. Tá bugado, hein, viado. O áudio, se você estiver falando aí. Ó, tu. Tem que andar de entrada, se dá a nível. Porque o gás vai bater. Eu não sou o Uxha, eu sou o cara que fica atrás do time. Meu filho, eu fo no fó. Open fire! I gotcha! Come with me! I'll take you some. é o que não dá para ver se você vai perto do bandaging no one's more pro than me e aí eu tenho cara aqui na direita tem o cara aqui ó rischi de vou marcar tem um cara aqui ó atrás daquela parede atrás daquela parede a lá está faltando lá tá e agora o 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 Vai ter que sair dali. Fica arrumando o gai não, pô. Em cima lá. Oitenta quebrou. O que deu tudo? Drones, heal them. Hum. Esse lugar não é ruim. O cara tá estreito, mano, hein. Usando esse kit. Calma aí. O cara vai estrifar aqui pela árvore de ela. Pela medida. O cara vai estrifar aqui na direita também. Tem tanto aí, tanto na casa que eu marquei. Tanto aí, tanto na casa que eu marquei. Tanto aí, tanto na casa que eu marquei. Na esquerda. Eu estou atingida. Tô fudido aqui, pô. Oxe, não dá, pia. Tô mandando tiro de três lados. Dois não, é. São três lados aí, viado. Tem um cara na casa. Não fiz como fazer nada aqui, ó. Não tinha como, caralho. Tô mandando tiro de três lados. Isso é o problema, né? Hum, esse lugar não é ruim. Hum. Tô mandando tiro de dois diversos. Tô mandando tiro de dois mais. Não dá pra usar habilidade, né? Nem dá pra usar habilidade, né? Nem dá pra usar habilidade, né? Poxa, c***a Poxa, c***a Meu corpo, eu tenho no meu corpo? Tem uma shield aqui, level 5 Um inimigo está underneath Reloading! Invencimentos são um vírus P***a, c***a P***a, c***a Awww, olha esses pequenos meninos P***a